Oi gente, aqui é a Nath, o vídeo de hoje vai ser eu mostrando pra vocês o que eu levo na minha bolsa pra ir para um show de Viseok. Bom, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Nath, eu falo bastante de VK. Caso você não seja inscrito, já se inscreve, você não vai se arrepender depois. E faz esse vídeo pra alguém que não conhece o canal ainda, porque me ajuda muito, muito com o canal a crescer. E deixa no final um comentário falando se você concorda com o que eu vou levar, se você leva mais, se você leva menos, se você leva uma mala. Enfim, vamos lá que esse vídeo vai ser mais natural, sem muita edição eu acho. Deixar claro que o que eu vou levar na bolsa depende do show que eu vou, depende muito. Por quê? E depende da época do ano, porque o Japão é muito extremo, o calor é muito calor e o frio é muito frio. O calor é, digamos que, é melhor pra ir pra show, eu acho. Você leva menos coisa, não precisa ficar levando várias roupas, casacos. Então, assim, depende pra que show que eu vou, no sentido que, se o show vai ter foto, né, aquele sistema de tirar foto com a banda, já expliquei. Inclusive, se você quiser saber como tirar foto, né, vou deixar nos cards, então dá uma olhada lá. Se vai ter foto, eu preciso, né, me arrumar para depois da foto. Então, fica diferente, fica com mais coisas na bolsa, né. Se não, tudo bem, né, se às vezes a banda nem tem esse sistema. Então, esse é um ponto, né. No caso de hoje, estamos indo para zombizinho, né. Então, o zombi tem o sistema de foto, então a bolsa vai ser um pouquinho maior, né. E outro ponto é o tipo da banda. Como é que eu posso explicar, né. Algumas bandas, as meninas tiram o sapato, tiram o salto, né, e colocam chinelo por aí nos shows. E aí eu levo a pantufa ou o crocs. Eu não gosto de crocs, mas algumas meninas levam o crocs, pantufas, chinelo. Começando com a escolha da bolsa. Porque, assim, geralmente eu levo essa daqui para os shows, né. Esse é o tamanho ideal. E aí tem um detalhe, tá. Algumas bandas proíbem que você coloque a bolsa no chão. E algumas, assim, mesmo que proíbam ou não, é impossível. De tão muvuca que fica. Então, por exemplo, o look é uma montanha-russa. É uma bagunça, você não... Se você deixar no chão, você perde sua mala, né. Shows muito agressivos, assim, ou esses shows tipo Devil Wealth da X-Core, que tem muito mocho. O gossam, né, é um que proíbe você não ver bolsa no chão. A não ser que seja no cantinho do fundo ali, mas aí é outra história, né. Tão moçando de jeito nenhum. E aí o que acontece? As meninas gostam de levar bolsas assim, de colocar no ombro. Só que depende, porque às vezes atrapalha, né. Às vezes é muita gente, às vezes fica pesado. Então, por exemplo, essa bolsa aqui é boa porque ela é de alça. Mas se eu vou com ela no show, eu não fico com ela no corpo, né. Eu não fico, mas é uma opção. Então, nesse caso, ou fica no chão ou fica no locker. Mas eu gosto dela pelo tamanho, né, e também porque tem alça. Uma outra opção é essa daqui. E essa vocês podem ver que é bem grande, mas é o que a maioria das bangas levam, tá. Porque cabe tudo. E aí vocês sabem, mulher, geralmente, ainda mais banga, que é tipo super vaidosa, né. Leva bastante coisa. E quando é frio, nossa, o inverno inteiro só levava essa. Não tem como levar pequena. Tem mais uma bolsinha que é muito difícil a levar. É só, assim, se eu quiser levar só a carteira e o celular, sabe. Porque é só isso que cabe. E é essa daqui. Opa. Essa, ela custou 300 ienes numa loja de coisas que só vendem coisas por 300 ienes. Vocês podem ver que o material é bem, assim, fraco, tá. Eu uso muito pouco. Realmente é boa. Se você for, no caso, um show, leva de assim, sempre. Porque aí não cai, né, na hora do show. Ele tem espaço aqui e realmente só cabe a carteira o seu. Mas, enfim. Já usei, mas pouquíssimas vezes. E aí, né, no caso do zombie, sempre que eu vou no zombie eu levo a bolsa do zombie, né. Que é a Itabag. Eu mostrei ela num vídeo de dois anos atrás. Mas ela já mudou bastante. Então, assim, ela é uma bolsa de costas. Essa aqui, inclusive, é uma bolsa de uma marca brasileira. Mas eu vou deixar nos cards o vídeo que eu mostro melhor ela. Fora, ela mudou bastante mesmo, tá. Mas tá bem mais Itabag. Tá bem mais exagerada. Mas vamos lá, então. Já escolhi minha bolsa. O mais necessário, né, que você não pode esquecer, claro, é a carteira. Só que, assim, até mesmo sem carteira hoje no Japão, você pode se virar porque existe num aplicativo de celular, né, o cartão. E o passe do metrô também existe no celular. Então, eu ainda não tenho, né. Então, eu vou levar o passe. Então, eu vou pôr o passe aqui do lado de fora. A chave de casa, né. Então, vou pôr do lado de fora também. Às vezes, eu levo no bolso da saia. Nessa saia que eu vou, no caso, vou usar, tem bolso. Então, assim, no Japão usa muita moeda, né. Então, o moedeiro tá aqui. E a carteira com dinheiro de papel tá ali. Mas foi o que eu falei. Você pode, se você tiver no celular, você nem precisa levar. Então, menos coisa. Porém, o que você precisa mesmo, mesmo, claro, é o ingresso. E os 600 ienes pra pagar a entrada da casa de show. Que é o ticket, o drink die, né. Drink. Mas, assim, hoje em dia, muitos das bandas e do sistema de venda não é mais em papel. É no celular. Então, menos coisa ainda. Se você não quiser levar absolutamente nada, o que eu digo pra você levar que é indispensável é os 600 ienes. Isso aqui não tem como fugir. 600 ienes físicos. Não aceita cartão. É 600 ienes físicos. E aí, se o ticket tiver no celular, pronto. Você não precisa nem levar o ticket. Não precisa nem levar a carteira. Não precisa nem levar o passe do metrô. Beleza. Pra quem não quer levar nada, é isso. Porém, eu já deixo separado. Isso aqui é um truque também, é uma dica. Deixar separado. Porque na hora, às vezes, nossa, às vezes não dá tempo. É uma bagunça, pôr uma fila, né. E vamos lá, né. Como eu disse que vai ter foto, eu levo também a chapinha, mini chapinha. Mas isso aqui é uma opção óbvia, né. Às vezes eu não levo, depende, tá. Depende do tempo também. O tempo tá muito úmido, então o cabelo não dura. Uma escova de cabelo. Isso aqui é indispensável. Então, acho que o segundo item mais importante, depois do dinheiro ali, é isso aqui. Então, tem que ter uma escova de cabelo. Essa aqui é prática, porque cabe na bolsa e tal. Outro item muito importante é os itens da banda, né. Então, no caso do zombie, ele tem toalha. Então, eu vou levar a toalha, vou dar uma dobradinha nela pra caber bem. Algumas bandas tem leque. Então, quando eu vou no shell, eu levo meu leque. Algumas bandas tem anéis brilhantes, né. Ou então, pen light, aqueles bastão de luz, digamos assim. Até a Materu Opera está usando, tá. Fica bem legal durante o show. No caso do zombie, é só toalha. Então, ok, vou pôr a toalha aqui. Ó, vocês podem ver que tem bastante espaço ainda. Chapinha, geralmente eu ponho lá no fundo. A toalha tá bem amassadinha. E uma dica, outra dica, né. Se você vai com essas bolsas super pequenas, vocês podem ver que a toalha não vai caber. Mas, geralmente as bangas amarram aqui, ó, a toalha. E sai assim mesmo. Sai de casa com a toalha amarrada aqui. Ainda mais quando é verão, é super normal. Então, fica essa dica também. Aí, a maquiagem que eu falei que vai ter foto. Então, eu costumo levar o mínimo possível só pra retocar, né. Mas, como vocês podem ver, nem cabe, né. Então, eu acabo tirando alguma coisa. Delineador, perfume, batom. Blush não, é pó, né. E lá no fundo tem colírio pra lente de contato. Eu não estou com lente hoje. Mas, eu sempre deixo na bolsa pra caso precise. E, às vezes, as minhas amigas esquecem. E aí, eu empresto. Então, fica de dica também pra lente de contato. Uma garrafa de água, pra mim, é indispensável. Mas, depende de pessoa pra pessoa. E aí, vocês devem pensar, nossa, pequena, né. Sim, pra caber na bolsa. Só que tem um detalhe, né. Se eu vou direto pro show, e se não é verão, eu deixo pra comprar água com o ticket daí. Com esses 600 ienes, eu pego uma água, né. Então, eu não preciso levar. Porém, está muito calor. Tipo, deve estar a sensação térmica de 41. E aí, eu chegando na estação, eu já estou suando, né. Então, eu preciso de uma água. E eu não vou comprar, porque vai ficar carregando na mão. Prefiro levar uma que caiba na bolsa, tá. Então, fica a dica. Ainda tem espaço, né. Tem coisas que... É... Da estação. Por exemplo, esses lencinhos umedecidos servem pra duas coisas. Primeiro, quando tem cheiro, é bom pra tirar o cheiro do suor. E segundo, porque é gelado. Tá. Então, alguns são bem gelados pra refrescar. E aí, eu levo. Por quê? Vai ter foto depois do show. Se eu tiver muito suado, esses lenços ajudam bastante. E não cabe... Ou melhor, né. No... 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 Então, vai ficar aqui. É muito bom. No frio, ao contrário, né. No frio, é os lenços quentes, entre aspas. E aí... É... Esses itens... De... Né... De banda, assim... Às vezes, eu já vou com eles no pulso. Depende. Às vezes, eu levo na bolsa e ponho só depois. Porque é muito chamativo, né. É muita coisa. Então, muitas das vezes, eu gosto de levar e colocar só na hora de entrar no show. Que é o que eu vou fazer hoje. Como tem espaço, eu vou colocar isso aqui também na bolsa. E, às vezes, eu também levo tichos, que são lencinhos de papel. Né... Cadê os lencinhos de papel? Cadê? Aqui. Porque... Mulher, né. Às vezes, no banheiro não tem papel. Ou então, às vezes, eu tô meio gripada, precisa de papel. Hoje, eu acho que eu não vou levar. É só, assim... No inverno, acho que precisa mais. O... O necessário é isso. O necessário, né. Ainda tem espaço, mas... É bom pra não ficar pesado. E também, porque se eu for comprar coisa... Eu vou colocar aqui dentro. Né... Principalmente no zombie, porque o sistema de foto do zombie... É... Você tem que comprar coisa. Né... Pra poder tirar foto. Esqueci do espelho. Esperinho. É... Que caiba na bolsa também. Bom... Pro zombie, é isso. Hoje. Mas... Tem outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é legal. Por exemplo, né. Pro Xiaomi, pode gravar durante o show. Né... Ou então, quando o show é muito longe. O que é legal levar é o power bank. Né... Muito necessário. Aí eu levo o power bank e o fio. Quando é muito longe, por quê? Na volta, às vezes eu quero ouvir música. E aí já foi a bateria. Fone, né. Esqueci de falar do fone, mas o fone não sai da bolsa também. Vou colocar aqui, porque eu esqueci. Dependendo da estação, como eu já falei 30 vezes. Dependendo da estação, as coisas mudam. Então, hoje, eu vou levar isso aqui no pescoço. Que é o... O ventiladorzinho, né. O zombie. Quando é frio... É... Coisas pra esquentar, tal. E também, a mão fica seca. O lábio também. Então, eu levo lip balm e creme de mão. Fica mais coisa na bolsa? Fica. Mas, às vezes, é necessário pra mim. Às vezes, eu sinto essa necessidade. E aí, no shell me, por exemplo. Eu sempre levo checks pra trocar com as meninas. E também pra colocar na hora de comer, assim, sabe. Então, assim. Eu costumo separar, né. Tipo, por pacotinhos. Por membro. Porque aí, se eu encontrar, né. A banga que gosta de um dos membros. Eu posso trocar. Então, é sempre legal levar. Não ocupa espaço também. Tipo assim, né. Em estação de chuva, o guarda-chuva fica na mão. Eu levo aqueles que não dobra, né. Mas, como tá muito calor. É bom esses que dobra e põe na bolsa. Aí, depende se você mora perto da estação ou não. Se você vai andar muito ou não. Porque, realmente, é questão de saúde. Assim, 40 graus não é legal. Algumas bangas também levam mascotinhos ou acrílico pra tirar foto com a comida também. Não ocupa espaço, né. Mas, sei lá. Coisas a mais, assim, que dá pra levar. E, caso você tenha presentinho pra banda, também deixar pronto. Porque eu sempre esqueço. Né. Já coloca a carta na bolsa. Então, é isso, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta o que achou. Se você achou muita coisa ou pouca coisa. Vai que você leva mais aquela pessoa que é super prevenida, né. Deixa o like pro YouTube te recomendar mais vídeos, né. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.